Fala galera, beleza? E o Tom aqui, vamos lá pessoal Eu sei que no título está falando o começo do novo servidor Só que rapaziada Não houve um acesso liberado antecipadamente para o servidor novo Garanto que tem muitas coisas novas lá Que eles não querem deixar vazar em vídeo Então creio que nem eu nem o Summit tivemos acesso Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou mostrar criando a continha do zero Vou iniciar do zero no servidor 10 Que detalhadamente, possivelmente vai ser igual Imagino eu, o começo do 11 Então rapaziada, o primeiro passo Você vai fazer o seu registro Você vai vir registrar Já vou dar a dica importante para você Você vai fazer um bloquinho de notas Para você poder salvar as suas senhas Então aqui, eu salvei meu e-mail Vou fazer a minha senha O WhatsApp é opcional Você não precisa colocar como opcional Mas é muito importante Eu não vou preencher porque esse daqui é só um testezinho Vou fazer o registro Acabei de me registrar Certo? Aqui eu criei a minha conta, pessoal Criei a minha conta Agora eu vou fazer o pré-registro do servidor 11 Para você ganhar prêmios especiais Você vem aqui no link Você vai pegar o seu e-mail novamente aqui Aqui pessoal, você coloca um WhatsApp Um número válido Eu vou colocar aqui uma qualquer coisa Certo? Você vai fazer a confirmação Confirmou Seu pré-registro foi rezado com sucesso Por favor, entre o contrato com o nosso VIP do WhatsApp Para recompensas especiais Aqui vai ter o grupo Você vai clicar Ele vai te mandar para o grupo E você vai entrar na conversa Aqui é importante você estar com o WhatsApp web conectado No seu computador Para você conseguir entrar no grupo E o código Ele vai vir automaticamente para o seu WhatsApp Como esse daqui foi um WhatsApp que eu não tenho Foi só para poder criar Maneiras de jogar, rapaziada Maneiras de jogar o DDTank Brasil Vamos lá Esse navegador que eu estou jogando Ele funciona Mas também tem o Logger Vamos aqui em Download O que eu mais recomendo, rapaziada É o Logger O Logger é o melhor Tem aqui o Maxon Newton também O C-Browser Bom pessoal, aqui Eu vou estar jogando pelo Logger Vou fazer o acesso A minha continha Fazer login Eu imagino que na hora Vai estar aqui o servidor 11 disponível Mas aquilo Como não está o servidor 11 Nós vamos fazer o comecinho Criando o do 10 Certo? Eles aqui mudaram Criaram um dia da independência Vou colocar um nickzinho aqui Em Martiano 26 Espero que o meu nick não seja utilizado E aqui vai ser o começo de sempre Rapaziada Começou Você vai dar um andadinho aqui Você vai dar outro andado aqui Objetivo atingido Esse é simples, rapaziada O comecinho que todos entendem Para quem tiver dúvida Aqui Nesse começo é bem intuitivo Pressione a barra de espaço Para poder acertar Aqui ele já dá uma certa noção Se você acertar bem onde o balãozinho está apontando Se deixar a força lá Você consegue acertar o primeiro Aí o segundo Ele vai dizer Ele não vai ter aquele azuzinho de intuição Mas você segue a mesma lógica Você deixa mais ou menos Onde está a pontinha do balão E não tem erro Objetivo concluído Criamos a continha Vamos continuar Vale lembrar Eu estou fazendo aqui no servidor 10, rapaziada E teremos amanhã O lançamento do servidor 11 Vai ter live do Corujão O Corujão vai vender recarga Vai vender cupom Se quiser comprar VIP Vai ter todas as informações Esse teminha ficou legal Mas eu creio que o tema do reino lendário Que é o que está aqui Que é referente ao servidor novo Vamos lá Esse comecinho aqui Eles tem que dar uma olhada Que se ficar dando uma travadinha 99% já não é interessante para a rapaziada Passou Começou aqui Lembrando Esse daqui já é um servidor ativo Primeira coisa que você vai ter que fazer É vir nessas missões aqui Via mágica Você vai criar Vai vir aqui Beleza Aqui já vai Já vou começar logo dando dica Para você passar mais rapidinho aqui O primeiro Deixa o seu ângulo no 40 Usa aqui 3, 4 Por isso é 35 Vai pegar ali Eu imagino Certo Agora para o próximo Vamos lá Capitão para o gol Capitão para o gol Bora que bora Tamo que tamo Bora meu filho Eu acho que eles sim Que para a galera Que é mais Já manja tudo Eles tem que colocar Para não precisar passar por isso De cima aqui Já joga um 50 40 Que vai na jaca Sem erro Dá-lhe Vencemos mais um Vitória Win Terminou O começo vai ser basicamente aqui Rapaziada Você começou Vai ser tudo aqui Você vai começar Você fez essas missões Aí vai falar Primeiro PVP Você vai vir aqui Primeiro PVP Você vai dar gol Como você está no nível baixo Alcance o nível 9 Para liberar o vento Aqui você vai pegar Só bot E é o legal Que ele tem um sistema De mira Auxiliar Rainbot Você só precisa Tentar chegar Com o tiro próximo Que o jogo Faz o restante Isso até o nível 9 Vamos ver Você viu Puxou o meu tiro Rapaziada Puxou o meu tiro Sem erro Dica valiosa Para o começo do jogo No logger é mais fácil Mas você tem Nossa senhora Desativar o som do jogo Desculpem por isso Desculpa Vocês tem que desativar O som do jogo Rapaziada A coisa mais importante Você vem em atalhos No logger você consegue Desativar lá Mas desativa tudo isso O feitinho é legal Mas não vamos trabalhar Com ele agora Completou Ó Aqui você vai ganhar Uma arminha Os pacotinhos Conforme vai subir de nível Escolhe uma roupinha Eu vou pegar uma roupinha Aí ó Subir de nível Ganho UFC Por causa da vida Vou fazer essa missão Continua sendo a missão Daquele mesmo jeito Geralmente o boneco Nasce mais pra frente Novamente Vou dar um ressalve Pessoal Não creio Que vai ser Da mesma maneira Alguma coisa Pode mudar Uma coisa Que eu tô Tá na minha cabeça Que eu tô observando É o seguinte Tem uma missão Que é você vestir E equipar novas armas Isso todo mundo sabe O DDT Brasil Ele tem um sistema De vestir Então creio Que se vier jogador novo Os caras podem ficar Um pouco perdidos Porque ele vai falar Cadê a roupa Minha roupa não tá aqui E agora fica tudo lá No vestir Isso daí foi uma visão Que eu peguei Falei Vixe mano Ó A gente já tá Sabendo esse vídeo aqui É pra ajudar o pessoal No início E também eu quero Tirar uma dúvida Eu quero saber Quanto que é Poupar a sociedade Eu vou trocar Minha roupa aqui Que a gente já tá fazendo Nosso planejamento Tá Troquei minha roupinha Vou fazer essa coleta Ó aqui ó Equipar novas armas e roupas Vou terminar também E deu um lagzinho Que vai entrar um monte de missão Ó Deu um lagzinho Porque entrou muita missão Pessoal Não vai ser essas missões Eu imagino Porque aqui vai aparecer ó Essas missões Eu creio que não vai aparecer Porque são itens Que já é do servidor Que já tá aqui Um pouquinho mais avançado Pessoal Então Creio que não vai aparecer Mas vai ter missão primária Vai ter missão de longo prazo Ó Essas aqui são todas Missão novas Vai abrir as missão diária Só que não vai ser Dessa forma aqui Pessoal Porque é tudo item Que já tá mudado Vai abrir a opção VIP Missão surpresa São todas as coisas aqui Do servidor Então pessoal Não são essas missões Geralmente Geralmente o que vem de começo É PVP Deve vir em FF FFM Coisas simples Coisas básicas Só que daí Pra você continuar o pano Você vai ter que continuar Fazendo combate Você vai continuar fazendo Seus PVPs Você precisa atingir Mais um nível Coisa importante Ao fazer o seu pré-registro Tem duas coisas Você vai marcar aqui E aqui você recebe Diariamente Um cartão Que Double XP De 60 minutos E vai ter A coletinha Do pré-registro A primeira coletinha Que você vai colocar O seu código do WhatsApp Vai coletar a recompensa E a recompensa Vai pro seu e-mail aqui Vai vir os itenzinhos Tudo Ah isso aqui Não vai ser isso Novamente vou falar Aqui ó Já tem uns eventinhos Eu vou pegar Vou coletar Que eu quero ver Se vai ter Alguma experiência Pra poder subir de nível Vamos lá XP Olha que belezinha XP Vamos lá Vou utilizar o XP Já subiu pro nível 7 Deu uma travadinha Que é porque Aqui ainda tem Muito sistema Isso aqui não é legal D.D.Tang Brasil Isso aqui Esse lagzinho Não é legal Eita senhor Travou Alô 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 Aí ó O pod nível Aí vai liberar Mais umas tarefas Aqui ó Vai vir mais tarefas Entrar pra uma source Esse daqui É evento Novamente falando Que já é do servidor Vai abrir aqui Essas daqui São coisa inicial Expandir amigos Você tem que sair Adicionando amigos Esse daqui é Jogar duas vezes 2x2 Esse daqui você Falar alguma coisa Na source Source é uma coisa Importante Vamos continuar O pano de nível Ó Desbruquei nível 9 Daí já vai entrar Creio que travou Por causa que Não imagino Que trave no S11 Por causa que aqui Já tem muito mais missão Muito mais coisas Muito mais sistemas No começo Não vai ser Esse tanto XP Aqui que eu tô pegando Que novamente falando É um evento Mais avançado Do servidor Mas eu já estou Upando o nível Pra poder mostrar Pra vocês aqui Ó O que nós vamos ter O pano de nível O que é certeza Que teremos no começo Esse pacote de nível Sempre vem Você vai pegar Esse daqui Ó Ponto importante Ó Vocês estão vendo Que vocês pegaram Uma roupa fortalecida Isso daqui é muito importante Esses pacotinhos Conforme dois em dois níveis Você vai conseguir pegar itens Ó Já pegou um efeito Já pegou um chapéuzinho Pegou um anel Ó Nível 9 Já pegou mais Aqui ó Dois socos do capeta Cartão de tisp É importante Mais um pacote de nível Mais um olhinho Aí você vai Nível 11 Conseguiu mais uns itens Ó Toca importante No começo Até você upar bem O nível 15 O nível 16 Tenta não fazer fortalecimento Pelo seguinte fato Porque nesses pacotinhos Vão sempre vir itens Com composição Ó Vocês estão vendo Ó Item com composição Vai vir item fortalecido Como foi o caso aqui ó Aqui ó Aqui eu vou Eu vou tirar Vou salvar a imagem E agora eu vou colocar Os itens já fortalecidos Ó Colocando os itens fortalecidos Vai já dar uma diferença De FC Eu não lembro se vem arma Rapaziada Eu sempre fico nessa dúvida Se vem arma ou não Mas até o presente momento Não apareceu Eu vou fazer o seguinte agora Eu preciso dar um pause Pra pegar um nível a mais aqui Pra mostrar algumas coisas Pra vocês Bom pessoal Vamos lá Atingir aqui o nível 21 Coisas importantes Quando você atinge esse nível Cara Você nesse nível Você tem que procurar Uma sociedade Você tem que fazer parte De uma sociedade E eu criar a sociedade O que eu indico é o seguinte Sempre na descrição Eu deixo o link Do grupo Do Comércio Servidor 11 O grupo onde o pessoal Se reúne Então lá você pode Procurar sociedade Tentar fazer amizade O DD Tank É um jogo que eu falo Que você não pode jogar sozinho Então você vir preparado Já com uma sociedade Você pode entrar Mesmo um dia antes Ou horas antes Fala pessoal Alguém vai criar sociedade Eu vi algumas Eu vi três sociedades Sendo criadas Contando a minha Acho que deve ter Mais umas três A ser criadas Então você já Já começa bem Já começa com amigos Porque você tem facilidade Pra fazer instância Instância no começo Sozinho é muito difícil Você vai ter a soci Pra fazer parte Que é importante Por causa que a sociedade Tem muitas coisas Que ó Vou mostrar pra vocês aqui O quão bom é Sociedade É bom Será que dá pra criar assim Ó Sociedade Ela vai custar Dez mil de ouro E dois mil cupons E você precisa ser nível doze Eita Eu não tenho uma da de ouro Outro ponto importante Ó Aqui eu deixei alguns itens Separados Que vão ser importantes Pra vocês no seu começo Pessoal Pedra de Fortalecimento Pedra de composição Importante Esse daqui São amuletos da sorte Que aumentam o porcentagem De seu fortalecimento Esse daqui É o símbolo dos deuses Que a partir do fortalecimento Mais cinco Caso não dê sucesso E fale Ele pode retornar Um nível de fortalecimento Aqui temos a prática Do sistema de prática Você consegue prática Nível um ou dois E conforme você vai upando A prática Você vai ganhando Uns atributinhos Ó Você pode praticar Uma certa quantidade Se eu não me engano Você pode Se você for nível 20 Você consegue fazer 25 práticas São sempre O número O número do seu level Mais cinco A quantidade Então você vai praticando E você vai fazendo O seu FC subir Ok A prática é importante Aqui ó Baú de moeda de ouro Eu tenho uma boa quantidade De eventos Mas não vai ser Essa quantidade Eu imagino que eles vão liberar Que conforme você vai atingindo Conquistas Juntando determinada quantidade De ouro De FC De atributos Você vai ganhando Umas conquistas Aqui Mas não é tão importante Você só consegue Por exemplo Quando você faz Tantas conquistas Você pega duas medalhas Aqui ó Obtei Ih veio 10 Coisa boa Gostei Medalha no começo É muito importante Mas vamos lá Agora sim Eu vou criar uma sociedade Minha Soce Criei minha sociedade Vamos lá Aqui ó Ponto importante Mano Esse ponto é importante Na sociedade Nós vamos ter aqui A soce em si Vamos ter O shopping O ferreiro O depósito E a habilidade Da soce O shopping De acordo com o nível dele Que vai de 1 a 5 Você tendo uma contribuição Necessária Porque você precisa Ter contribuição Você pode comprar Ou o colar Ou um pacotinho De méritos O qual aqui Pode vir Experiência Pode vir colar Pode vir anelzinho Conforme passa O nível do shopping Você consegue pegar Um colar E um pacote melhor Chegando até o limite Máximo de 5 Nesses pacotes Também você consegue Pegar as versões Melhoradas Por exemplo Esse colar 53% Aqui você pode Obter o colar De 58% Tudo tem seu custo Aqui A sociedade Geralmente O pessoal Coloca Sempre um valor Para você utilizar O meu Shopping O nível 1 Vai ser Send country Ah o nível 2 Vai ser 200 Por aí vai Ah o ferreiro 500 Habilidade 500 Por causa que Muitas pessoas Entram E tem que colaborar Para poder utilizar O que foi Ter visto dos outros O passo sociedade Aqui a gente Faz alteração O ferreiro Aqui Ele não é uma função Exclusiva da sociedade Rapaziada O ferreiro É livre Porém Quando você está Numa sociedade Você tem um aumento De acordo Com o nível Do seu ferreiro Aqui temos A porcentagem Da pedra O amuleto Certo A porcentagem Da sociedade E a do VIP No final Temos a somatória Total Você fazendo Fortalecimento Ele pode ir ou não Sucesso Bom O depósito É apenas um depósito Mesmo Que conforme o pessoal Vai liberando Você consegue guardar Seus itens Habilidade da SOS Temos habilidades aqui Essas são as habilidades Para toda a SOS No caso O líder ou o vice Ativam E todo o pessoal Bonificado E também temos A habilidade pessoal No caso É própria da sua conta Você ativou Os benefícios Dessa habilidade Para você Você pode usar A sua contribuição Ou gastar medalhas Não recomendo Gastar medalha No começo Agora vamos Para o negocinho Que está piscando O VIP VIP rapaziada Vamos lá Conversa importante Do VIP Conversa importante O VIP Do The Tank Brasil Ele mudou Agora É de acordo Com o consumo Que você fizer Você vai upar Não é por dia Então quando você For abrir seu VIP Na primeira vez Por favor Muita atenção Por que? Se você abrir O VIP de um mês Você vira VIP 1 VIP 3 3 meses VIP 6 6 meses Se você vira VIP 6 Meses Você vira VIP 6 Por que? Você tem que tomar cuidado Isso é pela primeira ativação Muitas pessoas Podem confundir o erro Ou infelizmente Não ter o cupom necessário Para abrir o VIP maior Acaba Acaba abrindo o VIP nível 1 E depois Eles querem abrir o VIP nível 6 E esperar que vá nível 6 Infelizmente Não vai atingir Rapaziada Então se você tiver condição No começo Ative o VIP nível 6 Aqui eu vou abrir o VIP Vai gastar um total De 6 mil cupons Me tornei VIP 6 Tem essa lojinha Que eles fizeram agora Que você pode pedir créditos E aqui tem uns pontinhos Para trocar Não sabemos O que vai vir Se honestamente For isso aqui mesmo Já é um negócio bom Já é um negócio bom E o VIP 6 Ele tem tudo aqui Os seus privilégios Que você pode ler Aqui é importante O sistema de crescimento Contém 15 níveis A data de superação do VIP É de 30 dias mensal 90 dias trimestral 180 semestral Ao consumir 10 cupons Você ganha um ponto Um ponto VIP Quando você alcançar Um nível mais alto Você não receberá Mais experiência Até porque não tem como passar Creio que o nível maior É 15 Eu achava que era 12 Mas aqui está escrito 15 Quando o VIP expira Ele ainda pode receber A experiência do VIP utilizado Mas ele não poderá Desfrutar dos privilégios O que é isso? Se o seu VIP expirou Mesmo que você consuma cupons Ele vai contabilizar A palpar Mas você não tem os privilégios Aqui ó Compre o pacote 6 meses VIP 6 Pacote 3 meses VIP 3 Pacote 1 mês VIP 1 Aqui temos os privilégios Os créditos que você pode pedir Um aumento de experiência Esse melhorar reforço Eu já não tenho ideia VIP 15 Bonitão Esse daqui não tem ideia Que é Esse daqui também não Esse eu não tenho ideia Esse daqui Desconto para virar a carta É uma coisa interessante Aqui temos outras funcionalidades Não Pelo menos esse daqui De iniciar batalha de chefão Ele não tem essa função Então não dá para saber Se é algo que tem Esse daqui é da fazenda Não está liberado No meu nível Não está liberado Não está liberado Esse daqui não está liberado Aqui temos a loja de crédito Para todos Aqui ó Não perderam honra ou perder batalha Aqui é o meirande pessoal Não vi se está funcionando Mas tem cada meirande Tem uma das habilidades Tempo de reino Não sei o que é E o meirande em si né Tem muita coisa Que a gente não sabe o que é Mas o VIP é importante Por que você precisa ter VIP Quando você faz uma recarga Para você poder receber Seus prêmios VIP Ó Você precisa ter ele ativado Aqui no caso São coisas daqui do servidor Eu fui uma feita Uma recarga de 11k E de acordo com o valor Que eu fiz a recarga Eu vou receber os prêmios Só para voltar a fechar do ferreiro Agora vamos lá novamente Para fazer o fortalecimento Ó Vocês estão vendo que agora Temos o acréscimo do VIP Então ele ajuda No fortalecimento também Certo Após você ter feito Sua primeira recarga Você tem que vir pegar O evento de primeira coleta Aqui em atividades de prevenções Vai ter o retorno da recarga diária O qual você pode pegar prêmios E talvez né Não mudou garantia Sempre vem algum evento ilimitado O qual De acordo com o valor da recarga Que você realizar Você pode obter prêmios Há uma diferença Pessoal Entre fazer recarga E fazer consumo A recarga É quando você compra Diretamente do site E o consumo É quando você gasta As moedas Os cupons Dentro de algum sistema Do jogo Lembrando Que correio E leilão Não contabilizam consumo Tá pessoal Não contabiliza consumo Tá agora voltando Peguei o nível 21 Coruja O que eu faço Lembra daquilo Que eu falei Do fortalecimento Cara Pode parecer difícil Mas quanto você mais aguardar Melhor pode ser Por causa que você vai entrar Numa source O ferreiro vai contribuir Com uma certa porcentagem Para você upar Você vai ativar seu VIP E você vai conseguir mais itens Coruja Como eu vou conseguir? Fazendo missão Pegando um evento de coleta Laboratório Isso aqui é interessante Laboratório Rapaziada O laboratório É um sistema Que você vai fazer Ele tem aqui 5 livros Distância de tela Ângulo 20 65 Ângulo full 3 posições Cada um tem 3 níveis De acordo com o nível Que você fizer Você completando Você é premiado Vou dar o exemplo Do primeiro Eu não vou fazer agora Porque sabadão Vou ter que fazer de novo Mas caso você tenha dúvida Tem aí Coloca aí Laboratório Dede Tank Laboratório Coruja Dede Tank Tem um vídeo Que eu passei O laboratório Sem erro Vai ter um vídeo Mais novo Atualizado Por causa que Sábado na live Eu vou estar fazendo Laboratório na live Cada laboratório Ele tem uma finalidade Esse primeiro aqui Ele vai ensinar você A medir a tela Então aqui tem toda Uma explicação Eu vou apenas pular E feito isso Vai começar o questionário Você vai ter que começar A medir E descobrir a distância Aqui básico A minha distância Para o alvo Aqui é 5 Vamos lá A minha distância Para o alvo 6 Minha distância Para o alvo 10 Você acertando Você completa E tem o número De rodadas Se você não conseguir Fazer os acertos Necessários Dentro das rodadas Que restam Você perde E tem que recomeçar Coletou Vai para o seu e-mail E você parte Para o próximo nível Então é muito importante Você passar Para você conseguir Pegar os seus Prêmios Aqui Que vão ajudar No seu fortalecimento Agora vamos lá Temos aqui O que dá para falar Aqui Importante O casamento Importante O casamento Aqui Ele é liberado Para ele Ela e Ilo Todo mundo Pode casar Brincando Mas o D&K Brasil Ele deixa Caçar personagem Do mesmo sexo Então Se quiser jogar Com o amigão Não tem problema Seja feliz E vai para cima Fez a cerimônia Vai gastar Um cupom Pegando o anel Vai pedir Em casamento Fez a cerimônia Você vai recebendo Em meio Um anelzinho Geralmente No começo do 10 Eu lembro que Vinha um terninho Aí você vai receber O anel de casamento Que ele só pode vir Aqui O anel de casamento Você tem dois slots Para pulseira Vamos no caso Colocar essa pulseira Dois slots Para anel Vamos pegar esse E esse Um slot Para anel de casamento Um slot Para colar Um para bolha Um para cada Desses itens Aqui Certo Agora dicas De fortalecimento Que eu posso Deixar para vocês Lembra que eu falei Lá pessoal Segura Por causa Que tem o baú Vamos lá Vou terminar De abrir o baú Já peguei Uma roupa Mais 3 Acabam sendo Mais fortalecida Peguei anéis Com composição E eu creio Que o nível 15 Realmente Ele foi o último nível Por que eu falo Para segurar Vocês estão vendo Aqui que a única Coisa que eu meti Foi minha arma A arma Querendo ou não O item mais importante É o primeiro Que a gente tenta Fortalecer Eu segurei Pelo seguinte fato Agora eu tinha A roupinha 2 Agora eu recebi A roupinha 3 E já com composição Então A partir desse ponto Você abrir no outro baú Eu falo para você Começa a upar Você pegou o anel Com composição Qual você não vai Precisar gastar Eu estou usando Aqui coruja Mas eles são melhores Só que tem composição Você vem no ferreiro Você vem em transferência Você pega aqui O anel com composição Você joga para o anel Que não tem Faz a conversão Vamos lá Faz a conversão E o soco do capeta Amém Deus é mais Também veio Você faz a conversão E feito isso Você equipa O seu anelzinho Gastando a menor quantidade De itens possíveis Já com composição Rapaziada Vocês estão vendo Cadê o outro Qual que foi Foi esse Tudo com composição A roupa A partir desse ponto Você já pode querer Forte Eita Aqui que mora o perigo Rapaziada Por causa que Com esse sistema deles Ó Esse aqui é o perigo Pessoal Esse aqui é o perigo Vamos ver Se eu fazer isso aqui O que vai acontecer Ele está transferindo Porque o jogo Identificou Está salvo Aquele fortalecimento Então eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou ter que vir aqui no ferreiro Eu vou pegar essa roupa Vou transferir para essa Vou fazer toda a troca E agora eu vou dar um ok Aí ó Agora sim Minha roupa está fortalecida 3 A partir desse ponto Aí você pode fortalecer A sua roupinha Seu chapéuzinho Seu óculos Já veio com composição E dali que dali Dicas, dicas Ó Isso daqui é muito importante No começo Tá Dobro de XP é bom Dobro méritos é bom Sistema de composição Ó Sistema de fortalecimento De composição O pessoal que joga DDTank Sabe o básico dele Né Eu apenas dei a dica Para você gastar A menor quantidade Sistema de Brox Ok Cartinha rapaziada Cartinha Liberado nível 16 Eu imagino Se eu abrir Sua cartinha aqui Pegou ela Vem em algo Você equipa Sua cartinha Você ganha O FC Você vai fazendo O upgrade dela Rapaziada Ó Eu creio que A partir desse ponto Já foi bem guiado Não sei qual dica Eu posso dar mais Eu vou pedir para vocês Por favor Deixar no comentário aí Se há alguma coisa Que ficou de dúvida Para vocês Eu posso fazer o vídeo Novamente Eu só queria entregar Um conteúdo Antes do lançamento Do servidor Para matar Quaisquer tipos De dúvida Que vocês tiverem Tudo bem pessoal Então está aí As dicas iniciais Que eu posso dar O que eu falo Novamente Digo Dedetank Não é um jogo Para você jogar sozinho Encontre amigos Traga seus amigos Se você está com pouco amigo Vem jogar Dedetank Que é certo Que você vai fazer a visagem Sempre colete missão Evite briga E tome muito cuidado No servidor Rapaziada Eu falo que Eu sou um player Que faço comércio Assim como tem o Sam E alguns outros jogadores Mas eu falo Sempre tomem cuidado Principalmente Com o Edgar Angelo Rapaziadinha Que está chegando aqui Vai querer comprar cupom Querer comprar recarga Tem um grupo do Coruja Entra lá Às vezes você não quer fazer comigo Pega de alguma outra pessoa Mas pede referência No grupo antes Vai comprar uma continha Vai vender uma continha Chama para fazer intermédio Rapaziada Pleno 2023 50 anos Dedetank E tem pessoas Que infelizmente Ainda caem em golpe Então avisa seu amiguinho Faz o intermédio Pede referência Toma cuidado Por favor É isso rapaziada É culpa de entregar Para vocês de momento Desejo um bom jogo A todos Sabadão Estaremos lá Convido a vocês Três horas Estarem no canal do Coruja Creio que a gente Não vai ser uma live De 24 horas Mas eu vou ficar O máximo possível Vou madrugar Jogar o que der E vou ruxar Obrigado a todos Dúvidas Deixa no comentário Estrema o Coruja Se precisar E entra no nosso grupo Do comércio Aí rapaziada Primeiro link Eu vou deixar fixado Nos comentários também Tamo junto É nóis Boa sexta-feira E sabadão A gente aguarde o servidor 11 Dedetank Brasil Fui